Meus amigos, Charles por aqui, mais uma vez para conversar com o meu amigo Cláudio Araújo, em razão de tanta gente ter me pedido informações sobre o método do sol, sobre como fazer e construir para o setor de reparação automotiva, a gente vai bater um bom papo aqui sobre o método do sol, mas já vou avisando que aqui embaixo na descrição do vídeo está o link para você entrar no grupo do workshop ao vivo, gratuito, que nós vamos ministrar, na verdade o Cláudio vai ministrar, vai conduzir todas as atividades do workshop, no dia 6 de abril, às 19 horas. Então esse link vai ficar aqui embaixo para você entrar no grupo, acompanhar as atividades por lá e agora se você ficar comigo até o final, comigo e com o Cláudio, vai ter informações aqui bastante completas sobre a aplicação do método sol, a aplicação dessa metodologia no setor de reparação automotiva. Charles, satisfação estar aqui, como você conhece a minha história, eu sempre gostei de consultoria, mas eu tive uma etapa da minha vida que eu trabalhei na parte operacional de uma oficina, nessa época a gente trabalhava em implementação de vários processos, contava o estoque, acompanhava atendimento de veículos, cuidava da parte retaguarda financeira, contas a pagar, contas a receber. Depois, na evolução, eu fui convidado pelo empresário a ser sócio e durante seis anos eu fui sócio, já cuidando mais das questões estratégicas do setor automotivo e daí criou-se a sensibilidade do Cláudio com o setor de reparação automotiva. Eu conheço a sua história e eu sei que você começou na consultoria muito cedo, ainda na faculdade, acompanhando o professor lá no processo de atendimento em consultoria, na escola de consultores, eu acho que é uma coisa assim. Explica aqui pra gente como foi essa transição do setor automotivo para a consultoria de forma mais definitiva, porque a consultoria sempre existia na sua vida, mas chegou uma hora que você saiu do setor e foi só pra consultoria, como foi isso? Bem, Charles, você resgatou aí a empresa Júnior lá na UES, quando a gente começou lá ainda com os professores a fazer a implantação de alguns processos de consultoria. E como eu falei pra você, eu trabalhei na parte operacional, eu fui sócio de uma empresa, mas mesmo nessa época eu trabalhava meio tempo nessa empresa e no outro meio tempo eu já dedicava consultoria em algumas outras empresas. Então, posso dizer pra você que já são mais de 35 anos de experiência em consultoria. Então, eu acho que esse caso foi muito legal, porque eu estava implementando consultoria nas empresas e estava vivendo o mundo operacional das empresas de reparação automotiva. Isso fez com que, ao eu começar a colocar essas aplicações práticas dentro das empresas de consultoria, a gente percebesse algo muito interessante. Um, a implementação rápida, porque é um segmento muito carente de formação técnica de gestão. Normalmente, um empresário, ele vem daquela formação mais prática, ele é um ex-mecânico que vira o dono da oficina, ou alguém que vê a oportunidade, mas não teve uma formação muito acadêmica. Então, na hora que você traz esse elemento que está faltando, há uma explosão meio que imediata. Segundo, o setor de reparação automotiva é um setor que tem muita margem. Logo, tudo o que você faz, ele reflete ali no caixa de forma muito rápida. E pra consultoria, isso é muito importante, porque isso gera um engajamento do empresário com o consultor. Consequentemente, isso vai gerando uma vida longa, vai gerando uma retenção, vai gerando uma relação que até digo assim, de amizade, de confiança. Então, dentro dessa sinergia, a gente foi começando a ter a aplicação do método, foi identificando alguns indicadores específicos do setor, que ao ser focado, davam resultados imediatos, e consequentemente, isso vai gerando aí uma alavancagem na operação, você implementa numa empresa, a empresa gera bons resultados, isso gera aí uma ideia de que você tem autoridade no assunto, a outra empresa concorrente te chama e, consequentemente, o método foi evoluindo ao ponto de que hoje a gente tem a maior parte da nossa demanda de carteira de consultoria voltada ao setor de reparação automotiva. Pois é, eu sei que você sempre atendeu na consultoria diversos segmentos, mas o que eu sei também é que, de uns anos pra cá, predominantemente a sua carteira é no setor de reparação automotiva. Então, você diria que essa predominância hoje é porque o setor tem maior aderência por conta dessa resposta mais rápida? E aí, aproveita também e já explica um pouco o que é o setor de reparação automotiva, pro pessoal entender do que a gente está falando exatamente. Essa predominância só tem sido natural. Ela é natural, um, porque há uma procura maior pelo serviço da consultoria, hoje a gente tem tido uma demanda realmente significativa, e aí você, já especialista, recebe a demanda, naturalmente você vai atendendo essas demandas. Segundo, porque é muito interessante que o método que hoje nós estamos aplicando, ele além de dar resultado imediato, ele gera uma recorrência dentro da empresa. Então, quando você termina, você não tem o conceito de terminar o trabalho da consultoria. Você capta um cliente, mantém, chega outro, então isso vai meio que formando uma carteira construtiva e gerando maior representatividade. Às vezes, em outros segmentos, não. Você vai lá, implementa um método e depois você não tem esse acompanhamento, essa recorrência tão significativa. Segunda pergunta que você me fez, o que compõe o setor de reparação automotiva? O setor de reparação automotiva é o varejo do segmento, ele compõe de oficinas, ele compõe de centros automotivos, ele compõe de lojas de varejo de atendimento a vendas de pneu, autopeças, motopeças, ou seja, todas as empresas que compõem serviço e comércio na ponta, lá no final, do atendimento ao cliente na reparação do seu veículo. Você me chamou a atenção aqui de uma coisa que a gente já conversou, eu acho que é interessante o pessoal saber. A carteira de clientes na consultoria para o setor de reparação automotiva só cresce, né? Em razão da recorrência, você até, eventualmente, sai um cliente ou outro, mas o número de clientes que entra na tua base é maior do que o número de clientes que sai. Então, isso faz com que a base muito mais cresça, né? E não tem aquela característica que é a consultoria para outros segmentos. Eu, como consultor, são 20 e poucos anos também como consultor, é uma coisa que eu sempre vi. A consultoria, ela é muito... ela varia muito. Você tem momentos que você tem muita demanda e, às vezes, até nem consegue atender e, às vezes, você está sem cliente nenhum, como já aconteceu comigo no passado, e não tem nenhum cliente e ficar ali 90 dias sem atendimento até que entrasse mais no cliente. Já no setor de reparação automotiva, isso não ocorre, né? É mais raro isso acontecer. Pelo contrário, a retenção é muito maior. Faz sentido? Faz total sentido. É uma característica específica que eu tenho visto nesse segmento da estabilidade do cliente junto com a consultoria, onde a consultoria passa a ser uma mentoria. Ela, inicialmente, entra como um diagnóstico, como uma leitura e sugestão de um plano de melhorias que o leve a empresa a atingir 20% de lucratividade, não é todo o segmento que permite a lucratividade. O método, ele também tem uma coisa muito interessante que gera essa confiança, porque eu consigo demonstrar o lucro, mas eu consigo mostrar onde está o lucro. Então, o cliente, ele começa a ter aquele acompanhamento, meio que o boletim dele todo mês. E aí, isso faz com que a gente esteja sempre encontrando novos ajustes e essa caminhada acaba sendo, assim, bem interessante, bem longa. Eu tenho clientes hoje com mais de 15 anos que acompanham o método comigo. Então, é uma característica específica que eu acho do casamento do método com o segmento. Perfeito. O método que você utiliza, né? Para ficar claro aqui para todo mundo, é um método que é aplicável a qualquer segmento. Mas ele tanto tem maior aderência no setor automotivo, por essa característica do empresário vir, normalmente, de uma origem de base operacional, e aí ele é carente de mecanismos de gestão. Então, isso já gera uma aderência maior do método no setor de reparação do que nos outros segmentos. Mas eu imagino que, durante esses anos todos, o método, ele se ajustou melhor ao setor automotivo, ao setor de reparação automotiva, em razão da vivência muito maior que você tem com o setor de reparação automotiva. Então, eu acredito que, mesmo o método sendo aplicável a qualquer segmento, ele tem, digamos assim, mais substância, né? Mais características próprias do setor de reparação automotiva. Eu queria que você confirmasse isso e já explicasse o que é exatamente o método. Quais são as bases do método? O que é que ele faz? Qual é a transformação que ele gera contra as áreas? O consultor que já passou pela área operacional, eu digo que ele conhece as dores. Então, na hora que a gente diz lá para o cliente que ele precisa dar uma parada, contar o estoque dele, a gente sabe uma dificuldade do que contar o estoque, comer poeira, perder um final de semana. Então, isso tem a ver, sim, tem a ver. E eu acho que isso foi fortalecendo a metodologia. Quando a gente sabe, por exemplo, o atendimento em uma oficina não é uma coisa simples, até porque o cliente já chega meio insatisfeito. Então, a gente já vivenciou isso, a gente sabe como sugerir. Então, essa liga se deu muito forte pelo fato de a gente ter passado pela área operacional. Isso, eu digo assim, deu mais musculatura ao método. O método, que é o método SOL, o segredo das oficinas lucrativas, ela visa realmente o fortalecimento da empresa e a empresa se fortalece tanto com a geração de lucro como a geração de vários mecanismos que geram fidelização do cliente, que gera uma retenção do mecânico. Então, o método aborda todos esses conceitos nos quatro pilares de gestão. Então, o método consiste na aplicação de um diagnóstico preliminar, onde a gente classifica já aquela empresa ali, se ela está no perfil de faixa branca, vermelha ou faixa preta. Em seguida, a gente, dependendo do perfil da empresa, a gente vai colocar uma aplicação já de informações dentro de uma planilha. Essa planilha, de forma imediata, já nos revela 18 indicadores. Dentre eles, cito para você, produtividade, mecânico, marcar, porque são dois indicadores que, geralmente, já sendo ajustado, ele já dá uma alavancagem, uma percepção de resultado no caixa da empresa de forma meio que imediata. E daí, a gente montou um plano de ação e o interessante do método, porque nós já temos dezenas de empresas implementadas, a gente foi criando um banco de estratégia. É um banco de estratégia que não foi criado do livro, ele foi criado da prática. Então, em determinada empresa, você usou determinada estratégia e teve determinado resultado. Poxa, aí você leva esse resultado de sucesso, essa boa prática, para outra empresa, ela também gera resultado. E aquelas estratégias que não foram de bom resultado, você já não usa no outro. Então, isso foi criando o que a gente chama de banco de estratégia, onde são também dezenas de estratégias, mais de 50 estratégias que a gente tem formatadas, que a gente já vai com aquelas ferramentas adequadas para cada tipo de situação. E aí, feito isso, cria-se um plano de trabalho e aí é o acompanhamento. É o bom e velho PDCA, né? Então, vai lá, faz as avaliações e vai fazendo os ajustes. E o interessante é que nós não vivemos num mercado estável, vivemos num mercado instável. E à medida que o mercado vai dando os comportamentos dele, ou de aquecimento, ou de desaquecimento, ou mesmo de inserção de algumas novas tecnologias automotivas, a gente vai fazendo essa navegação acontecer dentro do método, junto com o empresário. É o empresário que faz. É outra coisa importante. O método, você faz o empresário fazer, você faz o time do empresário fazer. Você é um orientador com base em uma bússola, muito bem aferida, de onde as coisas estão acontecendo. Perfeito. Só para a gente esclarecer mais o que você acabou de falar, é importante o pessoal entender que o método surge da combinação de duas ferramentas, a DRE e o balanço gerencial. Nós já falamos disso em outros vídeos. Então, o método, ele pega, a ferramenta, ela pega a DRE, o balanço gerencial, cruza e explode um painel, que são os 18 indicadores que você falava aqui. Agora, o que é que acontece? Muita gente confunde o método SOL, ou esse tipo de abordagem na consultoria, com a consultoria financeira. Na verdade, não é consultoria financeira. Os números estão conversando, mas eles estão conversando com o empresário, com o analista, com o consultor que está analisando, para gerar decisões. Então, é muito mais apropriado dizer que o método é o método de consultoria estratégica. Está correto isso? Perfeito, perfeito. Essa sua abordagem aí, ela é de suma importância para o consultor e para o empresário. Eu vejo muito empresário, quando a gente apresenta o método, ele diz, mas eu não quero consultoria financeira. E eu tenho dito que, às vezes, ele confunde se é número ou é financeiro. Não, números, na verdade, está muito mais levado à consultoria estratégica. Porque eu preciso de um mapeamento. Eu não posso, né, Charles, dizer para onde eu vou, se eu não sei onde estou. Exato. E eu preciso definir onde estou de uma forma objetiva e não subjetiva. Então, na verdade, a gente aplica, sim, DRE, cruzamento de DRE com balanço inicial, explode 18 indicadores. Esses indicadores podem até ser mais de 18, dependendo do tipo de leitura que você queira fazer. Mas, na verdade, o que nós queremos é dar um posicionamento claro de como aquela empresa está operacionalmente, como aquela empresa está financeiramente, como aquela empresa está economicamente. E o que é legal, no setor automotivo, talvez até por essa ausência de formação acadêmica, o nível de resistência é menor. Ele está mais aberto a receber. Ele não te critica. Ele diz, não, mas eu vim lá que não é isso. Não, ele estava assim, ele abre o coração para você e quando ele vê que aquela abertura de coração caiu o edinho no cofre, aquele somzinho ali, ele combina e dá liga. Então, é bem isso mesmo. É pensar que nós vamos trabalhar com DRE e balanço inicial sobre uma ótica estratégica, e não sobre uma ótica especificamente financeira. Excelente. Uma coisa que é importante para o empresário é avaliar na posição que ele está hoje, em termos de resultado, se ele está bem ou se ele está mal. Por exemplo, o faturamento médio por quadro produtivo, por funcionário, ele tem lá uma média, ele faz essa média. Mas aí, para ele saber se ele está bem ou mal em relação a esses indicadores, o método desenvolveu uma ferramenta poderosíssima sobre a qual muita gente também me pergunta toda hora, lá uma postagem que eu faço no Instagram, ou no próprio Instagram do Método Sol, o pessoal fica perguntando, mas como é isso? Como é que funciona? Que ferramenta é essa que gera um balizador para o empresário saber dentro dos indicadores de desempenho se ele está bem ou se ele está mal no mercado? Que ferramenta é essa? Fala um pouquinho dela aí para mim. Perfeito. Essa ferramenta surgiu por uma necessidade interessante. Nós temos um movimento associativista muito forte aqui no estado do Ceará, hoje representado pelo sistema 5 ao Peça, só peça, da nossa liderança do Ranieri Leitão. E como a gente vai se tornando essa autoridade no segmento, a própria sindicata, associação, nos chama para que a gente desenvolva alguns trabalhos em conjunto. E aí surgiu a necessidade de a gente fazer um acompanhamento do setor. Inicialmente a gente pensou em fazer um acompanhamento de determinada forma e acabou entendendo-se que se a gente monitorasse a nossa carteira de clientes, que já é uma carteira expressiva, nós estamos falando aí de mais de 25 empresas inseridas já com o Método. Essas 25 empresas dentro de uma análise estatística já nos promovem uma margem de segurança muito bom nos seus resultados. E aí surgiu o BI. Então fazer uma aplicação da leitura desses mapas, de todos esses indicadores em uma base de dados, desenvolver algumas telas de BI onde a gente pudesse dar um comportamento do mercado, principalmente. Então eu pego uma base que a gente tem no ano de 2020 e 2021 e a gente sabe como é que comportou o faturamento dessa empresa, como se comportou a demanda dessas empresas, como se comportou a produtividade dessas empresas. Consequentemente, quando eu tenho uma base segura, forte, eu consigo fazer uma série de outras correlações. Uma delas, a gente consegue fazer a leitura da empresa que está em consultoria com os dados do comportamento das empresas no mercado. Isso tem pontos muito importantes. Um, a gente vê se está indo na mesma linha. Segundo, você gera maior credibilidade junto ao empresário. E aí a consultoria ganha muito mais força. A gente já falou que você ganha força pela experiência da sua vivência, mas nada como você ter, além disso, dados comprovando como é que o mercado está se comportando. Então, o BI nasceu de uma necessidade de fazer uma leitura por parte do sindicato e ele se fortaleceu bastante, hoje sendo ferramenta utilizada dentro das consultorias, tanto numa visão de retrovisor, sim, olhar para trás e ver o que aconteceu, mas hoje utilizado com a projeção desses dados para criar sinais futuros. Na nossa metodologia, como você também bem sabe, nós já criamos o DNA da oficina. E o DNA da oficina é extraído dos números que nós encontramos dentro do BI. O BI hoje também a gente tem promovido, além dessa contribuição direta para o sindicato, além dessa contribuição importantíssima na consultoria, gerando mais interatividade consultor e empresa, gerando mais captação de novos clientes, você sabe, hoje a gente recebe demanda do Brasil todo. São pessoas nos procurando e a gente tem também extrapolado isso de uma forma muito bacana, deixa a gente muito satisfeito, em estar colaborando com o setor como um todo. Então, hoje nós estamos escrevendo revista, hoje nós estamos fazendo lives nacional, hoje nós temos um canal do YouTube com mais de 140 vídeos e isso tem gerado realmente uma onda, que foi a nossa surpresa e essa onda tem sido muito prazerosa. eu acho que a gente está gerando de um trabalho de consultoria, de uma aplicação, de um método, a contribuição com fortalecimento, com a mentalidade do empresário de inserir gestão dentro da sua empresa. Perfeito. Um outro aspecto que eu vejo de crescimento, de competitividade do setor, uma das coisas que eu acho que são transformadoras, que o método realmente agrega para o setor, é a elevação do nível de competitividade do setor de modo geral. Porque, imagina o seguinte, a gente tem lá um faturamento médio por quadro produtivo que mede a eficiência do quadro. Muitas vezes não é o funcionário que está mal treinado, às vezes até essa queda de eficiência é um problema do fluxo, é a questão do equipamento, existe um gargalo de equipamento e aí acaba caindo a produtividade. Mas quando o método aponta que há ali uma produtividade que está abaixo da média do setor, em termos de faturamento por quadro produtivo, e o cara olha assim, pô, eu estou muito abaixo do meu faturamento por quadro produtivo, está muito abaixo da média. Aí ele vai examinar o problema que está acontecendo, ele vê onde as luzes vermelhas estão acesas, e aí ele começa a melhorar a própria produtividade dele. Mas isso, na medida em que ele vai subindo a produtividade dele, a média também sobe. Então, a régua do setor sobe para todo mundo. Eu imagino que em muitos indicadores, à medida que os empresários que fazem hoje parte do CV das oficinas vão se aprimorando nesses indicadores, a média do setor cresce de modo geral. Faz sentido isso? Total, total. E aí eu reforço exatamente com esse indicador chamado produtividade, a gente pega a venda de serviço e divide pelo número de produtivos. E a primeira vez que eu fiz a apuração desse indicador e já era o BI, a nossa média é de em torno de oito a oito mil e quinhentos reais por mês. Então, nós estamos falando aí numa trajetória de dois anos, hoje a nossa média é de onze mil reais. Então, mais ou menos assim, é estabelecer o sarrafo e sempre o cara está procurando saltar mais e puxar esse sarrafo para cima. Hoje eu já tenho empresas com mais de doze mil e quinhentos reais de produtividade. O BI inspira. O BI, ele direciona e inspira o empresário a ser melhor do que ele já é. E o que é interessante? Eu percebo que isso não é por uma competitividade ser melhor do que a outra empresa, mas melhor do que ele já é hoje. Ele compete com ele mesmo dentro do BI. E o que acontece com o BI para o consultor? Não é você que está dizendo. Quem está dizendo são os números. Quem está dizendo é a soma dessas informações. Então, isso é fantástico. O que a gente faz aqui de classificação normalmente nas nossas conversas, a gente costuma dizer que o empresário faixa branca é o cara que tem foco no faturamento. O faixa vermelha já tem o foco na lucratividade, no lucro. E o empresário faixa preta é aquele cara que já está de olho na rentabilidade do negócio. Esses são indicadores que estão lá dentro do programa. É possível acompanhar esses indicadores. O faturamento já está bem claro para todo mundo. Todo mundo sabe o que é faturamento. Mas eu queria que, pelo menos, uma abordagem mais técnica desses dois indicadores para que o pessoal entenda o nível de profundidade que o método tem, a extensão do método. Explicar um pouquinho o que é lucratividade, qual a diferença de lucratividade para a rentabilidade e qual é o número, digamos assim, ótimo para se ter como meta tanto na lucratividade como na rentabilidade. perfeito. Isso também é muito interessante e eu diria que isso é mais ou menos que a graduação do empresário. Seria primeiro grau, se você é pós-graduado e tem mestrado. É a graduação do empresário, sim, porque a forma como ele lê a empresa dele. Aquele empresário que ainda está medindo seus resultados pelo faturamento, se o faturamento cresceu, a empresa está bem, se caiu, está ruim, mas o empresário está ultrapassado. É aquela coisa, eu quero às vezes dizer assim, olha, eu estou faturando meio milhão de reais por mês, aí eu vou e digo assim, tá, mas você está pagando quanto para faturar isso? Para faturar isso, é por aí. Aí você pega um momento inflacionário, a inflação faz com que o teu faturamento cresce, o empresário abre um sorriso, não é bem isso. Porém, nós sabemos que a maior fatia dos empresários ainda estão nessa fase. Eles estão na fase de avaliar o seu negócio pelo faturamento. Tem um segundo estágio, que são os empresários que já conseguem medir a lucratividade do seu negócio, são empresários que já colocaram sistemas para funcionar, já conseguem alimentar bem o sistema, extrair uma DRE e dizer lá para ele quanto é que ele tem hoje de resultado. Muitos dele, até na DRE, vê o resultado, mas não consegue ver na prática, mas já é uma evolução. Eu até caracterizo que quem vê a avaliação pelo faturamento é o empresário ainda empreendedor. Quem vê já pela lucratividade já é um empresário, ele já mudou de faixa, ele já mudou de estágio e consegue. Mas a evolução do método, como a gente utiliza, você já disse, as duas ferramentas do DRE com o balanço gerencial, a gente consegue transformar a leitura desse empresário no decorrer do método, e aí eu queria destacar, isso não é imediato, isso é um processo de educação continuada. não queira no primeiro momento da consultoria já levar ele a avaliar o negócio dele por rentabilidade. Aí você leva seis meses, um ano, para ele começar a querer entender, porque ele precisava diluir outras informações antes, alguns indicadores mais operacionais, como a produtividade, como o marcap, são muito mais urgente, porque são indicadores que geram resultado, outros são indicadores de avaliação do resultado. Então, dentro desse método a gente chega ao empresário maduro que consegue medir a empresa dele, não porque ela gerou de lucro, mas ele consegue pegar a geração de lucro, dividir por quanto ele tem de capital na empresa e entender o conceito de rentabilidade. Então, se aquele dinheiro que ele tem na empresa, que ele vai ter ciência de quanto ele representa monetariamente, tivesse no mercado financeiro, o mercado financeiro pagaria X, e a empresa dele está pagando quanto. Então, hoje, nós já temos vários empresários nesse estágio, hoje o BI já nos apresenta quanto é a rentabilidade. A rentabilidade do nosso setor está acima de 2,5%. Já cheguei a períodos de ter mais de 3,5% de rentabilidade mensal. O mercado financeiro jamais pagaria, nem perto disso, ainda que o cara queira correr muito risco. Perfeito. E esse indicador eu estou te dando porque eu estou inserindo aí algumas empresas que têm um peso maior do comércio, mas se eu for para a oficina mesmo, com geração de peças e serviços, hoje a minha métrica é 7% de rentabilidade. 7%. Para você ver o nível de rentabilidade, de lucratividade do segmento. Então, é esse conjunto de etapas de amadurecimento do empresário que o método permite ser feito dentro de uma, vamos dizer, de um passo a passo. Apesar de no primeiro diagnóstico eu já ter todos os 18 indicadores, mas a metodologia vai levando o empresário a amadurecer o entendimento e a aplicação. Se o empresário vê o indicador mas ele não entende e ele não vê é praticamente a mesma coisa. Faz sentido total. Mas aqui, vamos puxar um pouquinho para a consultoria propriamente dita. A gente que falava agora há pouco que o método tem muita aderência no setor automotivo, no setor de reparação automotiva, que a base de clientes normalmente só cresce, eu creio que você tem hoje uma dificuldade para atender a demanda. Eu acredito que você é como no Japão, para nascer um japonês não tem que cair no mato. Eu acho que para o cara entrar hoje no segredo tem que sair um, porque eu imagino que seja uma demanda muito forte. E aí eu diria assim, qual seria o caminho? O que seria, o que te permitiria atender em outros estados, por exemplo? O BI, como eu já falei, ele gerou aí novos canais de distribuição de conteúdo. Então a gente escreve em revista, a gente faz live nacional, a gente participa de palestras, tem uns eventos do próprio segmento, nós temos um canal do YouTube e isso consequentemente tem dado um feedback muito positivo, tem uns grupos de WhatsApp e hoje eu recebo realmente demanda do Brasil todo, perguntando sobre o que é o método, como aplicar o método lá na sua oficina, pedindo algumas dicas, algumas estratégias específicas e aqui na nossa região a gente não para também de receber demanda, porém o método ele já foi dito, ele vai gerando uma carteira que chega um momento que você não tem capacidade de atender todo mundo e quando essa demanda vem de fora, se for uma empresa já faixa preta, que é uma faixa muito pequena de empresa, a gente até consegue fazer o monitoramento à distância, mas se for uma faixa branca que exige um trabalho mais de processo, isso acaba impedindo. Então, dentro desse movimento, o que é que vem surgindo? Vem surgindo a necessidade de a gente aumentar a nossa comunidade. Então, o nosso desejo hoje, nesse estágio do nosso trabalho, é de a gente desenvolver uma comunidade de consultores a nível Brasil, utilizando o mesmo método, fortalecendo aí um ecossistema no setor, porque se hoje a gente tem uma leitura muito consistente do Estado do Ceará, se a gente tiver consultores de outras regiões, a gente vai ter informações de outras regiões, e esse BI vai se transformar em uma ferramenta ainda muito mais colaborativa com a leitura de visão nacional. E aí, esse é o nosso momento hoje dentro do segredo das oficinas lucrativas. Nós já estartamos, na verdade, nós já estamos com alguns consultores em formação, já temos consultores em aplicação, e o nosso grande momento hoje é formar consultores a nível Brasil, utilizando um método, como já disse, prático, objetivo e consistente para aumentar aí a colaboração, a formação, o fortalecimento das empresas de reparação. Beleza, vamos então já dar um spoilerzinho aqui do nosso evento, do workshop, porque eu imagino alguém que se interessar em conhecer mais do método, se quiser, de repente, se tornar consultor do método SOL, nós teremos aí um evento, um workshop, gratuito, e eu queria que você explicasse, falasse a data, horário, falasse um pouquinho aí do workshop, para quem quiser participar, como é que faz para se inscrever, inclusive? Bacana, Charles, vamos estar aí no dia 6 de abril, às 19 horas, realizando um workshop gratuito, nessa oportunidade a gente vai falar um pouco mais aí em detalhes de como o consultor pode vir a encaixar dentro do seu portfólio a metodologia SOL, aumentando assim a sua carteira de cliente, fidelizando uma carteira de cliente que ela tende a cada vez mais gerar recorrência que é importante para nós que somos consultores e vai ser uma oportunidade muito rica, muito bacana, vamos contar aí nossas histórias, vamos falar mais do produto, vamos contar alguns cases de sucesso, são vários, a gente selecionou alguns bastante interessantes para fortalecer aí essa visão e gerar nesse público de consultores hoje pessoas que se sintam atraídos, porque eu vejo que tem que ter paixão, não adianta só ter mérito, mas se eu se sinto atraído aí pelo segmento de reparação automotiva, que é uma coisa que eu posso garantir, demanda é latente, a demanda do setor é latente, é um setor forte, mesmo em período de crise, é um setor que gera lucratividade, então eu diria que o consultor que apostar nessa ferramenta, ele está aumentando aí o poderio de fogo dele dentro da sua carteira. Perfeito, então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar o link do grupo exclusivo para quem vai participar do workshop, então se você quiser participar do workshop, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você clicar, já cair dentro do grupo de WhatsApp, onde nós vamos entregar o conteúdo do workshop, mas você falava aqui de segmento, eu gravei um vídeo, vou deixar o link desse vídeo aqui também, onde eu falo as vantagens de você atuar como consultor num segmento específico, você se tornar especialista no segmento específico, está atrás de mim aqui, essa aulinha aí está no vídeo, vou deixar aqui também, gera mais autoridade, você consegue trabalhar informações que são mais específicas do setor, enfim, existem enormes vantagens, se você quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que caberia a gente conversar um pouco sobre a importância e sobre as vantagens de trabalhar num setor específico. Eu acho que é bem isso tudo que a gente falou até agora, você começa a ter mais primeira afinidade, você, a linguagem como empresário, ela é muito importante, você fala a língua do empresário, você leva o conteúdo que ele absorve de uma forma muito mais rápida, e quanto mais especialista você é, eu acho que mais tende a você ser procurado pelo mercado, tá? A pessoa é um cara que entende disso, né? E eu acho que isso faz muita diferença dentro da consultoria, você sai, meio que deixar de atirar para todo lado e você começa a ser, na verdade, até procurado por um determinado segmento. Legal, legal demais. Bom, links aqui embaixo do grupo, no WhatsApp, para quem quiser participar do workshop, do dia 6, às 19 horas, e link aqui embaixo também desse videozinho aqui que eu mencionei sobre como você tira proveito, né? E se torna uma autoridade trabalhando num segmento específico. Por hoje era isso, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Cláudio, obrigado meu irmão. Um grande abraço, até a próxima. Sempre bom estar aqui com você, viu? Um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.